Música Chegamos aqui galera, vamos lá conhecer o Katsuko Vamos ver o que nós iremos fazer aqui Aqui galera, é bem parecido com o Brasil, tem a entrada, tem a saída Para quem tem carro aqui da região, o preço está bom da gasolina Já enche o tanque lá Então vamos lá pegar um carrinho aqui O Marcelo está fazendo o cadastro Entramos galera no Katsuko, depois de duas horas Duas horas pessoal, para fazer o cartão, mostra ai o cartão Eu guardei E finalmente estamos aqui dentro E vamos lá então conhecer o Katsuko E ver o que nós iremos fazer aqui, comprar na final de contas Se alguma coisa a gente iria procurar aqui né Se a gente vier por Katsuko, não iria vir aqui só para olhar né Pagar 4.750 para entrar só Tem de tudo aqui pessoal, tudinho E está super lotado, olha a fila do Katsuko Bora lá Eu acabei de provar um vinho aqui Ali atrás fica várias coisas para poder degustar né E eu provei um vinho muito bom da França se eu não me engano Muito bom mesmo E agora estou procurando o Mazzamore né Porque eu já me perdi já, como era de se esperar Vai galera Tem bolo de aniversário aqui ó Olha o que que tem aqui galera Banchinho ali ó Olha só, hot dog Tem pizza E o que você vai querer? Chicken bake Chicken bake Olha lá Olha lá E tem essa pizza aqui inteira ó Com 1.580 Olha o tamanho dela galera É gigantesco Olha aí galera Veio um pão assim ó Agora nós vamos botar aqui As coisas que a gente quer Para ver se eu consigo colocar essa cebola Vamos aí que eu vou montar um Vamos aí que eu vou montar um Deixa umho Seiccase Não sei seWAY Se inscrever �у Olha a pedra O que é isso? Gostoso esse hotdog viu galera Já deu uma mordidinha aqui A cara ta boa né Nossa Maria quanta dificuldade Meu Deus do céu Uma hora depois ela consegue fechar a porta Não fechou ainda galera Vamos ver se as duas vão passar Bom fluido com sucesso Comer em pé aqui porque o negocio ta cheio Olha você viu Tira a sua carteira dai Negócio cheio viu galera Segura vocês que eu posso apanhar Gente Muito bom de hotdog Muito barato Muito barato Muito barato Foi 180 yen Você ganha o Você pode tomar quantas vezes você quiser Encher lá o refri Tempo Gente esse sorvete dele é demais Acho que é o melhor que ta comido Muito bom Muito barato A filha ta de vazio ai Eu recomendo Como vocês viram ali Eles dão um pão com a salsicha E a gente Uau Bovo é Ele ta doido pra mim não aguentar pessoal Eu vou comer tudo pra ele comer Mas eu vou aguentar Ele ta doido pra mim não aguentar pessoal Aí galera Estamos no Cosco Ele ta aqui atrás E viemos aqui pra conhecer essa praia aqui hein Gostamos aqui ó Beleza Olha os japoneses Tá peladão né E pela vaca ali ó Igual a gente ta vendo aqui uma galera fazendo churrasco Pode fazer churrasco aqui nessa praia Nossa você ta em Eu moro aqui em Haiti Tinha um cosco de Descanexiu Sei lá Não Na frente dele tem essa praia aqui ó É 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 Que gostoso Gente eu quero entrar Quero entrar Essa água ta passando Gente tem um japa de fio dental Aquilo não é nem Pior que fio dental minha filha É quase um fio de rabiol É Que isso galera Honroizei Ó Bacana essa praia né amor É É É É É É É É Então galera Hoje não deu pra gente fazer muita coisa né amor Porque ta um calor Um sol É que na verdade a gente veio pra ir no Côtsco E aí como já ouvi falar dessa Aí como eu já tinha ouvido falar dessa praia Que falaram que é uma praia famosa por ser parecida com a praia do Brasil E realmente é Ta muito cheio A água limpinha Nem se compara com aquela de Quira que a gente foi E gostei muito né amor Pelo espaço assim enorme Bem organizado tem estacionamento Feriadão a gente vem e volta aqui Não Semana que vem É É isso ó Sábado pessoal Olha galera O tamanho Desses muffins Olha só que delíte ó Foi baratinho É baratinho assim né Foi 700 ien 12 Né E aqui as coisinhas que a gente comprou do Côtsco Queijo ralado É Frango assado Guardamos ali Aqui Olha o frango assado galera Olha o frango assado Olha o tamanho 699 ien Ó Ó Delícia Aí compramos pizza Ta aqui já Vamos deixar aqui na congeladora Três pizza pro meio pouquinho Nuggets Compramos Compramos um saco gigante de batata Salgadinho Nuggets também né Que você mostrou Comprei Nutella Um potão de Nutella Bem grande Mostra pra galera bebê a Nutella Chocolate Foi meu chocolate Esse pote de Nutella Esse pote de Nutella aqui O grandão Foi 600 e pouquinho Achei muito barato E continue com a gente que esse é o vlog de sábado E não acabou não galera Fica ai que logo mais vocês vão saber o que que nós estamos procurando E nós não achamos lá no katsuko Nós não achamos Katsuko 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 Isso ai E é meu filho Você abaixou o hat É Olha lá galera Vocês são nostalgia Olha o hat galera O bebêzinho ta aqui Ele achou os álbuns que tem no tablet Ai já viu a vó dele Já viu a tia O tio Oxi Ta aqui todo felizão Olha lá Olha lá Olha a moto Olha a moto É a moto dele lá Eu vou olhar a moto lá É meu filho É E é isso ai galera E assim a gente encerra esse videozinho aqui com vocês Esse foi o vlog de sábado Encerrando aqui no domingo com vocês É A gente foi lá pro katsuko Katsuko É Buscar barraca galera A gente ta atrás de barraca Mas eu não achei nenhuma lá interessante Só tinha uma lá que não É a marca que eu não conheço E A gente gosta da colima Porque já Já tive barraca da colima E já passei por vários É Tempestades Vento E resistiu bem Então é uma marca que eu conheço E E Confio Porque barraca Você sabe As vezes você compra uma marca vagabundinha E baratinha Pega uma tempestade Uma chuva forte ai Quando pensa que não ta chovendo dentro da barraca Né É Mas não Não foi agora que a gente achou Vamos ver se a gente acha pela internet Porque estamos Nos planejando fazer uns Passeios meio louco ai No feriadão né Se tudo der certo Vamos torcer pra dar tudo certo Vai vir um amigo meu ai Grande amigo meu Marinho Que é irmão praticamente É mais do que amigo É meu irmão Vai vir passar o feriadão aqui com a gente A gente ta super feliz Que né Vamos receber visita aqui Vamos pra Várias praias Fazer vários passeios juntos ai Vai ser bacana galera Esse feriadão hein Vocês vão ver vários vídeos engraçados E já deixo aqui a deixa que nós vamos fazer um desafio com eles Né É Mandem perguntas No Nesse vídeo aqui já Tá Que a gente vai anotando É Perguntas pro Desafio Eu nunca Ou quem nunca Alguma coisa assim Né Vocês devem saber ai Manda pergunta pra nós ai Pra gente fazer um pro outro Vai ser dois casais né Eu a Lu E meu amigo e a esposa deles E Ai vocês vão A gente vai postar depois Mais certinho Uma foto no Instagram também A Lu vai fazer o videozinho Pra vocês mandarem perguntas Beleza galera O rat Pai Alá meu bebeciano O rat galera Dormindo Então é isso ai galera O rat Tá dormindo Tá dormindo Vamos dar tchau pra galera Não se esqueçam de Compartilhar esse vídeo Fala pra galera Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Deixa o joinha E um grande abraço pra todos Namaste Tchau 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 Tchau